O Gerequa triunfou, mas o Muralha caiu. Todo mundo pra trás! Você pra trás! Anda! Pra trás, senão eu mato a rainha! Entregue-se, Abreu! Você não tem pra onde fugir! Pra trás! Eu estou liçando! Eu vou matar a rainha! Vai que vá! Diga o que quer, Abreu! Mas solte a nossa rainha! Vai comigo! Jamais! Prepare o cavalo! Eu vou sair da cidade com ela! Acabou a brincadeira, Abreu! Agora você vai ver o quanto custa ameaçar a rainha, Abreu! Abreu maldita! O que você pensa que é pra minha saranha da luz das sombras? O que você pensa que é pra tocar na minha esposa? Eu poderia acabar com você, matando você com as minhas próprias mãos. Mas não vou sujá-las! E nem seria a morte que você merece! Cádimo! Trago outro Hebreu à presença do Rei! Hoje é um grande dia para Jericó! E para o Rei Rodeai também! Vem! Vem! Provamos que somos superiores aos Hebreus! Esse é apenas o começo, majestade. Em breve vamos eliminar a ameaça hebreia de uma vez por todas. Para o nosso fim, Salmo! Só quando eu paro de respirar... Eles merecem morrer em grande tormento! Vamos espancá-los! Cortem suas cabeças! Melhor que morram por apedrejamento! Eu tenho uma ideia melhor! Vamos queimá-los! Vivos! Vão arder como tochas! E gritar como animais no abate!